Oi, olá, olá. Bom dia. Que calça linda é essa, Márcia? Olha o balanço dessa pantalona, gente, que linda. Mostramos a calça semana passada muito rapidamente e eu queria mostrar no corpo, né? Nossa, que calça. Vestindo qual o tamanho? Eu tô vestindo uma tamanho M, que veste 40 a 42. Tá, então ela vai até 44. Ai, que linda. Quanto está? 78 reais, PMG, do azul e no preto, que eu vou mostrar. No azul e no preto. Do azul e no preto, a preta está aqui. Nossa, que linda. Olha a preta aqui, divina, gente. Pantalona é uma coisa divina, né? Fica bem em qualquer corpo. Acompanha essa faixinha. Chegando reposição, PMG, aqui, na R1. E vamos falar do cartão, né? Vamos. Loja R1, Fashion Modas. Fica no Shopping Car, loja 91. Faz correio, entregue em ônibus, aceita cartão com pequeno acréscimo. Também envia no varejo, você consulte o valor. Aqui na loja, pra pegar preço de atacado, também são seis peças, tá? E horário de atendimento? Segunda, sexta, seis às quinze. Sábado, seis às treze. Então, as informações dadas. Agora vamos falar dessas peças maravilhosas. Vamos continuar com as calças, né? Ah, continuar com as calças. Ah, essa já é alfaiataria. Tem toda rodada em alfaiataria, tem o novinho, tem o no... Em alfaiataria... É. Alfaiataria mesmo, vou mostrar. Esse daqui... Que essa é tipo o linhão, né? É. Essa é alfaiataria mais sequinha, bolso, faixa. Esse daqui é o cinto acoplado. Aí eu quero... Tô aqui porque elas têm as mesmas cores. Vou mostrar as cores, tá? Aham. As mesmas cores, com modelos diferentes. Essa é com cinto acoplado em fivela. E essa daqui, ela dá um laço. E o cinto não é acoplado. O cinto é solto. Todas essas cores, hein? Todas as cores. Vai ter na preta, na off-white, na lilás clara, na fúcsia, na azul, bic, preta. Olha esse tom de lilás mais escuro. Muito bom. Esse tom de fúcsia, magenta, eu acho. Esse daqui é essa. Essa aqui é muito chique. Sim. A vinho e a rosê. Sim. Quanto mesmo? Essa daqui ainda tá R$68,00. Estou segurando o preço. Tá? Estou segurando o preço dele. Vestindo até o 44. Vestindo até o 44. O PMG, todas as cores. E nós mais recosição hoje, esses dois modelos de calça, que tá um sucesso. Nesses dois modelos de todas essas cores. Aí eu vou ter outra pantalona. Esse aqui, vamos baixar o preço um pouquinho. R$75,00. Mais... Hum, ela é de quanto, ela? Essa daqui era R$75,00. R$78,00. 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 Foi pra R$75,00. Vamos fazer muita confusão sobre isso. É tipo uma pantalona, né, El? É uma pantalona? É pantalona. É uma pantalona. É pantalona. Não é tanto quanto essa que você tá, mas é. Exato. Pantalona, linda também. No linhão. Baixou pra R$75,00. R$75,00. R$75,00 forrado. Cordãozinho. Zíper. Gente. Vai ter no preto. Olha esse tom de pink. Esse tom tá lindo. E kaki. Muito chique. Kaki, olha com essa blusa que você está. Muito chique. Eu acho tão chique. Beige, kaki. Eu tô no tom de nude, né? O pede do tom que você é pra ser nude. É. Aí eu vou mostrar uma roupa. Ai, eu amei essa calça. Olha que linda. Essa. Essa aí. Vou mostrar todas as calças. Essa daqui. Também modelo de bolinho. Alfaiataria. Só que esse aqui é um outro tecido. O outro tecido. É o mesmo modelo daquelas? Mas o tecido, tipo, alfaiataria mesmo. É. Esse aqui vem com faixa. Esse cinto acoplado. Com cinto acoplado. E o preço? Também R$68,00. R$68,00. E preto, tá? E preto. São três cores. Também. Essa daqui. Aí tem esse modelo estilo jogger. Tem o look dele no Instagram que tá maravilhoso. Preguinha. Na barra. Aquele tecido que não amassa, gente. É. O linhão, né? São os tecidos inteligentes. Não amassa, não desbota, seca rápido. Dura a vida toda. É verdade. Verde no caque maravilhoso. Azul. E o coral. Coral puxado bem quito na cota, tá? Tem a reposição dela. Muitos modelos de calças lindas. Aqui na R1 Fashion Modas. Esse modelo tem preto e aspas. Esse daqui também. Tem todos os... Tem todos os looks, as cores, tá? No meu Instagram tá aqui. O WhatsApp. Esse agora eu tenho no preto e mostrada. As calças reposições. Não, não é, né? São essas. Mostrando mais a dor. Lusas são calças. Gente, aqui é como sempre. Tem calça em mil. Vou lascando em forro. Quanto? R$ 89,00. Quanta, Luna? R$ 65,00 esse modelo. É tipo a linha. Isso aqui. Um pouquinho mais esporte. Porque é com lastex. É aquela ali. Aquela rosa ali. Eu botei jogger. R$ 75,00. Viscolinho, né? Viscolinho. Esse é outro. A corda para a Luna. Ai, linda. A rosê, né? Vamos fazer alguma promoção? Gente, a promoção, como são poucas peças, se quiserem, printa, tá? Porque é difícil de achar essas fotos. Printa e já manda. R$ 50,00. Essas duas calças jogger. Do tamanho G. Tá? As populações no G verde e branco. Tenho essas. O branco tem forrinho. R$ 50,00. Esse vestido... Vamos aproveitar e fazer promoção. Promoção. Esse eu tenho no... Verde, branco e vermelho, tá? É aquele vazado na cintura? É. Todo forrado. Tem look dele. Eu vou tentar puxar no Instagram, porque tá lá embaixo. R$ 50,00. Seda crepe, zíper e forro, tá? Também R$ 50,00. R$ 50,00. Entrou para promoção. Promoção. Entrou para promoção. Trava línguas, né? Entrou para promoção. Porque eu tava lá mesmo, né? Então, olha só. Já baixou várias coisas aqui hoje. Várias peças, abaixando. Teve aquela pantalona que baixou para R$ 75,00. Essas calças joggers e seda crepe, R$ 50,00. Esse vestido vazado na cintura, R$ 50,00. Aproveita, porque... Aproveita, é. Vestido chique. São últimas peças e a promoção na outra semana a gente reformula. Ela dá um pouco de pressão normal. Vamos mostrar agora blusas? Blusas. Chegou a blusas, não? Se tem novidade. O que você pretende que eu mostre, Arara? Ou as novidades? As novidades. As novidades. Vamos para as novidades. Ai, meu Deus. Olha aí, Tio. Eu ia fazer um pouquinho, mas não deu tempo. Olha aí. As filé com as tés. Olha essa cor maravilhosa. De babado, tá? É, eu vou chegar perto já. Só mostrar assim. Agora, deixa eu chegar perto para mostrar os detalhes. É demais. Segura no ombrinho dela. Assim, segura nos dois ombros para eu mostrar o modelo. Isso. Eu vou estar postando logo, logo. Olha como que ela é. Ela tem dois babados na frente. Ela tem a manga bufante com as teques. E ela é no viscolinho, tipo seda. Com toque de seda. Viscolinho. Com as cores. Viscolinho com toque de seda. Vamos ver as cores. TMG vestindo até 44. Detalhe em pink. E esse detalhe no terracota. Os dois estão combinando com a minha calça, né? Uhum. Aquela combina mais. Mais vibrante. E agora eu quero mostrar. Gente, eu só tenho esse modelo. Quanto tá? Esse daqui é 55 reais. 55. Ah, eu tenho muito. Agora, gente, babem. Babem. Porque ela conseguiu um pequeno lote. Já arremata tudo. Tem que vir uma lojista e arrematar tudo. Gente, esse aqui. Essa blusinha não vai, não vai ter mais. Essa daí é a, é a GG. Que serve no 46. Tá? Essa daqui. Porque aqui todas vão até 44, né? 3 manguinhas. E essa blusa continua o mesmo preço. 39,90. 39,90. A gente também 39,90. Tenho poucas. Gente, arremata o lote. 39,90. Tá maravilhosa. Viscindo eu. Tô gordinha. Eu engordei. Então, e serviu em mim. 46. São essas as novidades. Agora eu vou mostrar minhas blusas. Tamanho 46. Preço 55. Sim. Vai mostrar as blusas. Espera um pouquinho também. Ai, maravilhosa. Zebra. Essa daqui chegou no G, que tinha acabado, tá? No G, que vai de 44, né? E quanto é a semana comprida? A semana comprida toda, 50. 50 reais. Cidatepe e piscolino. 50. Tem mais cores, gente. Que a Marcia está, só que na manga comprida, né? Essa aqui você acabou de passar aí. Sim, são todas as mangas compridas. A estampa que você está, mas na manga comprida. Isso. Olha só. Ela tem no rosa, tem nesse militar. Olha isso. Deixa eu mostrar agora. É a manga comprida. Essa que você está, tá quanto? A de manguinha? 45 reais. Essa 45, a de manga comprida, 50. Esse é o preço de atacado, mínimo meia dúzia de peças. Vamos chegar nelas. Vende no varejo, na loja com acréscimo. Envia com acréscimo. Aí consulte. Olha só as blusas, manga flare. Essas quantos? 50. Tudo 50 aí. Arflor maravilhosa. Gente, tem mais cores, tá? Tem mais cores. Você viu que ela é diferente. Ela tem elastano, né? Arflor com elastano. Você viu que eu peguei uma de cada cor pra mim. Aham. Esse daí é muito maravilhoso. Não amassa. Aham. Estão mostrando mais blusas de 45 reais. Gente, todas essas, como eu falei, tem outras estampas e cores. Todas são no Instagram. Qualquer coisa me pede o catálogo. Deixa eu mostrar. Olha, o animal print. Onça, zebra. Onça, onça. Onça alegre. Onça pintada de azul. Onça mais alegre. 45 reais. Essa daqui eu tenho cinco cores, tá? PMG e a manga, é aquela manga pétala. Tá? Sobreposta. Toda sem detalhe. Essa daqui também. É aquele detalhinho do lado que é vazadinho, ó. Sim. Você vê aqui também manga pétala. Tem muitas cores. Todos PMG. Vou mostrar mais. Blusas sofisticadas. Biscolinho com toque de seda ou seda crepe. Essa é uma zebra da lista menor. Manga sobreposta. Essa é a que você está, em outra cor. Manga sobreposta, gente. É, linda. Essa daqui que eu amo. Que ela é uma manguinha tipo sino, decote V. Eu amo blusa com decote V também. É porque esse aqui está sendo seio. É, fica bom. Essa aqui eu tenho mais cores. Tigre. Onça ecológica. É, onça ecológica. Onça colorida. Você viu que são dois modelos. São salmão. Aham. Os decotes. Decote, não. E essa daqui, a manga, ela é bufante. Manga, bufante. A outra, duas mangas. Aham. E essas são de 45? 45. Vou mostrar mais de 45. 45. Essa daqui são duas mangas que acabou de chegar a reposição. Gostaram muito dessa estampa. Essa daqui tem uma gotinha na manga. Ah, e essa daqui que é maravilhosa. Essa daqui a gente tem que mostrar o detalhe. Meia manga elastex. Aquele modelo que todo mundo ama. E olha essa estampa. Uma preguinha macho na frente. Reposição. Também tinha acabado. Reposição. Essa é uma graça também. Essa daqui também é meia manga. Mas só tenho essa. Essa daqui só tenho essa. Essa daqui a gente tem no azul. Manga toda preguiadinha bufante. Que daqui é mais? Aí. Essas são as blusas de 45 reais. Agora mostrando. Gente, essa daqui. São estampadas, mas são promoções de 39,90, tá? Essa tem no verde também, PNG. Essa tem várias cores que todo mundo conhece. É o modelo que chegou no GG. Agora, as blusas lisas. Olha o que chegou. Hum, blusa Ivete. Toda preciadinha. Cara do inverno. Segurando o preço do ano passado. 39,90. E vou mostrar mais modelos de 39,90. Gente, manga comprida, botão forrado, alcinha regulável com babado. 6 cores, 39,90. Cita crepe. Tem o look dela. Todos esses modelos diferenciados. Tem 6 cores. 39,90. Esses eu tô segurando o preço aqui, né? Forradinho na frente. Becote V. Forradinho na frente. Esse daqui é manga fleca, com lacinho. Esse é do botãozinho Matingale. Meia manga bufante. Esse é o outro no blusa Ivete, só que esse é o preguiado. Com a manga bem ampla, bem estruturada. Também 39,90. Segurando os preços. Gola babado. Ajustável no pescoço. Babadinho na manga. Babado. Meia manga. Esse aqui é o mulamanca. Só mulamanca. Tá? Todos esses. Que isso? Ai, meu celular. É um gatinho? Você adotou um gatinho? É uma zebra? É uma zebra? Eu queria saber o barulho que a zebra faz e coloquei. Vamos lá. O fundo musical da zebra. E essas quanto? Que essa que você mostrou e a gente... Todas 35. 35. Ela já separou aqui. Já separou aqui. Essa é 39,90. E o blazer da Lidiane vai mostrar juntamente com ela. Oi, bom dia. Bom dia. Lidiane. Vamos começar aí com o blazer. Mostrando já o blazer. Que lindo. Tamanhos? PMG. PMG. Não amassa, né? Forrado. Alfaiataria, gente. Forrado, alfaiataria, botão dourado. Vai ter no branco, no rosa, no branco e no preto. Um botão só dourado. Vestindo até o 44, né? Isso. Nessas três cores. E quanto que ele está? Só 89. 89 reais os blazers que não amassam. Alfaiataria. Vocês podem ver que aqui, ó. Ele é franzidinho. Bem charmosinho. Tem a lapela. É aquele blazer versátil pra qualquer roupa. Você pode pôr saia, shorts, jeans, né? Vai combinar com qualquer peça que... É muito gostoso, muito legal. E agora a promoção. Promoção, 35 reais. Ainda tenho disponibilidade de trabalho no VMG, tá? Vou chamar a Marcia no WhatsApp que ela passa cores e tamanho. Ah, tá. Porque tem mais cores disponível. Essa tem off, tem verde, tem rosa. Olha essa regata chique. Regata corrada, tá? Regata corrada. Tem mais cores, tá? Verde, limpa, branco. Corradinha. Liza. Detalhe de renda. Essa também ainda tem TNG. 35 reais. Gravatinha. Essa com detalhezinho de botão escorrado. Essa é uma decalina manga. Um pantezinha. Um detalhe em renda. Também tem mais opção de cores. Essa é linda aqui, ó. A decalina manga. Outra opção de cor. Essa chiquetosa. Essa daqui é uma negata com bola alta, tá? É, com o ombrinho de fora. É chique. Botãozinho forrado. Guipir. Outra cor. Qualquer uma aqui dessa arara. 35 reais. Olha que chique essas blusas. Com renda. Guipir. É só chamar a Marcia no WhatsApp, tá? Essa é uma gota. Eu falo em cima também na manga. Casinha de abelha. Olha essa que linda. Apenas 35 reais. Blusas sofisticadas. Essa porrada de prato de tecido. Maninha dupla. Essa ainda também tem TNG. Mais opção de cores. Ciganinha. Cigurinha. Espose, tá? Essa também tem no visa. Ciganinha espose. Cigurinha. Ciganinha. Alcinha. Alcinha ainda. Tem tem os dois. Mais opção de cores também. Bata As pretas Essas duas peças Essas duas opções de cores Ainda tem PMG Um bolsinho Botão forradinho Regata Linda Cor maravilhosa desta Essa ainda tem G Ainda tem PMG dela Essa daqui R$35,00 Qual é a peça? Vou mostrar algumas camisas Que a gente ainda tem Camisas em tricoline com elastano Quanto está as camisas? R$39,90 R$39,90 Tricoline com elastano Bolinha alta Chique Coisa boa Essa daqui tem mais opção de cor Tem ela no verde também Aham Basiquinha Essa manga longa Bufante Cintinho Bola Essa bolinha Essa bolinha Também tem mais opção de cores dela Essa daqui tem um babadinho na manga Tem a salinha para esconder os botões Essa também tem um sharp, né? Essa foi disponível Mais Ainda Tricoline com elastano Essa blusa faz um sucesso Essa daí Faz um mau sucesso Conjunto Tá quanto o conjunto? R$75,00 R$75,00 Tem uma opção de cores Tem um coral E tem um petróleo também Tem um G Quanto o conjunto? R$75,00 R$75,00 Short saia É aquele coral Que está ali Atrás Estão todos ali atrás É, estão todos Só esses conjuntos aqui Que ainda tem R$75,00 Qualquer um R$75,00 Aham Short É Que estão ali atrás Tá, gente? Ciganinha Ciganinha Cinga Short saia também Short saia Ciganinha com a maçã Também R$75,00 R$75,00 Ah, eu acho tão linda essa blusinha Muito chique esse conjunto Muito chique Algumas bermudinhas sociais Bermudinhas sociais Quanto as bermudinhas? R$45,00 Tem com fivela Tem com fivela Tem no off Com fivela Um lacinho Azul Off R$45,00 PMG, né? PMG PMG Esse é a amarração Tá? Uhum E umas partes de linho Bermudinha de linho Meia coxa Tá quanto? R$65,00 R$65,00 O linho com ela sendo forrada no bumbum Tamanho M Tem no rosê E no pink No verde Ó, tem tudo isso aí ainda, tá, gente? Tem as bermudinhas E GG ainda tem pink Tá bom? Que veste 46 Quarenta Cropets Cropets Eu ainda tenho Tem uma espécie de propets Tá? Só chamar a Marcia no zap Que a Marcia possa ter disponibilidade De cores E tamanho Então é isso É isso Vamos te despedir, então Agora, gente É despedida Beijos Até o próximo